O Gugu. Nenhum ressentimento por Gugu. Por onde anda Danny Boy, o Guguzinho. O Peterson Rebs, nosso brother lá do R7, Helder. Eu lembro, mano. Pauta típica do R7, inclusive, né? Pois é. Talentoso e carismático. Danny Boy... Opa, como é que eu tô mentindo, hein, velho? É, era carismático, sim. Olha que coisinha linda. Acabou? Porra, pode mentir. Vai cantar a voz? Eu queria trabalhar com o senhor. O senhor não foi um serviço para mim? Carismático, porra. Carismático, carismático. Desculpa. Carismático. Porque você estava falando da atualidade dele. Talentoso e carismático. Danny Boy conquistou o Brasil entre o fim da década de 90 e o início dos anos 2000. Conquistou o Brasil. O Guguzinho se tornou assistente de palco. É outra mentira, já, velho. Conquistou o Brasil. Parecia que o cara estava que nem Rio Negro e Solimões naquela época. Fazendo um show em tudo quanto é canto. Indo para o festival de Parintins. O moleque aparecia na TV no domingo. E o pessoal achava bonitinho. Só isso. Não, é bem isso, né? Como está o jovem após quase 20 anos da sua última participação no Domingo Legal? Entrevista exclusiva! Eu estou adorando tudo isso, cara. Deve ter sido difícil. A agenda do Danny Boy é um negócio concorrido. A Splash Danny Boy, hoje com 30 anos, relembra os bons... E por fim, entrevista por vídeo. Os bons tempos na TV. Conta o que fez da vida após ser obrigada a sair de datação do SBT. E revela os planos de sua carreira como cantor. Eu costumo dizer que nem dos meus melhores sonhos eu imaginava o que vivi. Danny Boy. Puta! Aí começa... Quando ele nasceu, Helder. Deixa quieto. O nome é artístico de Marcos Felipes Nunes da Silva. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver as aspas do Danny Boy. As aspas? É, aqui ó. Ganhei um violão da minha avó, coisa assim, né? Quando foi para o domingo, ir para o domingo legal, eles queriam de cara limpa. Então, uma casa de disco que eu fazia propaganda fez uma promoção. Compre 10 reais e escolha o nome artístico para o palhaço Espiguinha. Conquistou o Brasil, cara. Quando eu não estava de palhaço, eu estava de cowboy. Pela minha paixão pelo Daniel, ficou o Danny. O Daniel cantou. Boy foi pela minha paixão pela música sertaneja. Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Vocês sabem o que significa, né? Esse trecho que eu acabei de cantar. Um amor que fica latejando na pessoa. Conheço um outro nome. Eu ainda era muito jovem. Não era jovem, você era uma criança. Mas a percepção que tem, olhando friamente hoje, é isso que acabou perdendo o controle. Virou álbum de figurinha, chiclete, marca de roupa, boneco. E era show pelo Brasil inteiro. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Foi uma pena, mas acho que o juiz estava certíssimo. O Danny Boy viu o vínculo com a SPT se encerrar no fim de 2002, após ser reprovado de ano na escola. É, não foi famoso? Bombou na escola. Conquistou o Brasil depois. Não é que diga. Conquistou o Brasil. Foi uma pena, mas acho que o juiz estava certíssimo. Muita gente me pergunta, o que você acha? Está certo, eu acho que a base do mundo é o estudo. O estudo básico vem antes da profissão. Grande frase de Danny Boy. Muito bom. Qual profissão? Que mal lhe pergunte. Não sei, vamos ver aqui. Daniel é o cara mais importante na minha vida. Minha família foi primordial. Tudo que vivo hoje é graças a eles. Claro, você nasceu... Palhaço espiguinha. Palhaço espiguinha. Aqui, tem foto do palhaço espiguinha. Olha o palhaço espiguinha. Olha o palhaço espiguinha, cara. Tá bom, vai. Olha o palhaço espiguinha. Tá bom. Palhaço espiguinha. Vivi uma rotina que é totalmente diferente de uma criança comum. Não tem como dizer, ah, eu não vivi a minha vida como uma criança comum, porque não é. Eu chegava ao shopping, a polícia tinha que vir para me tirar. Que ele assaltava as lojas. Só se for. Só se for. Ai, cara. Ainda bem que não gastou papel para publicar um negócio desse. O Daniel também foi muito importante na fase de mudança de vida dos jovens. O Daniel é o cara mais importante da minha vida. Fico até emocionado toda vez que falo dele. A gente já gravou música junto. Fui mascote do time de futebol dele. Meu aniversário, ele sempre faz questão de lembrar, de mandar uma mensagem. Um postal, um presente. É um cara fora do normal, destaca. Mandando um postal de brotas para o Daniboy. Na fazenda dele. É, um postal com a foto do seu Camilo, pai de Daniel. Puta, que pariu. Palhaço, piguinha. Nenhum ressentimento do Gugu. Também apelidado de Guguzinho. Daniboy lembra que a relação com o Gugu era restrita ao convívio no domingo. Legal! Domingo! Legal! Meu contato com o Gugu foi muito pouco. Ele era um cara muito reservado. Um cara muito na dele. Metelão, né? Tinha mais o que fazer. Um cara que sempre foi simpático. Sempre cuidadoso com todo mundo ali. Mas um cara na dele. Ele sempre estava com muita segurança. E o restante é tudo no palco. Nosso contato foi muito pouco. Diferente do apoio de Daniel, o Gugu não manteve contato com o artista após sua saída do programa do SBT. O fato, no entanto, não é algo que Daniboy nutre alguma mágoa. Artista. Artista. Muita gente pergunta. Muita gente pergunta. Vulgarizaram, né? Essa palavra. Tá aí mais uma mentira. Muita gente pergunta. Tem algum ressentimento? Quem pergunta? Quem? Foi a primeira vez que te perguntaram isso na sua vida, Daniboy. Não é? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Não, ressentimento nenhum. Porque se hoje vivo, o que vivo é graças a ele ter me dado a oportunidade de todos os domingos estar no programa dele. Claro que como criança eu esperava sim uma ligação dele para saber se estava tudo bem. O garoto... O cantor ressalta que prefere guardar as boas lembranças do apresentador. Tenho mais para agradecer do que para pedir. Até porque ele morreu, né? Não vai dar para pedir muita coisa para o Gugu hoje. Os dois CDs que eu gravei pela Warner foi ele que me deu de presente. Aqui é o Daniboy. O artístico da Warner também passava qualquer coisa, hein, velho? O dia em que eu fiz a abertura do Domingo Legal no lugar do Gugu. Boa tarde! Boa tarde! Bruno Camelo Camelo, Rodrigo Amarante, Barba, todo mundo ali só com o instrumento desplugado. Patrick Laplan. Patrick Laplan, ainda depois você pôr o Rodoques, né? A Boa wähla troca, viu, Patrick Laplan. Trocou o Losermano pela banda Hardcore, Evangélica do Rodolfo. Melhor... A melhor atitude que você fez em sua vida foi trocar mesmo, losermano. Pode ter certeza. Saiba disso. Porém, você não esperar. Por esse plot twist, eu não esperava. Cara, é sensacional. Sensacional, lá o Bruno Medina, né? Bruno Medina. Tá todo mundo. Eu acho que o San Diego Laplan já tinha indo embora. tá fora aí ou não? não, tá ali infelizmente não podemos deixar o áudio não pode, não pode muito bom, muito bom nostalgia aí com o Buguzinho por onde anda agora? é, isso é impossível fora da televisão Danny Boy direcionou as atenções aos estudos e aprendeu a tocar instrumentos musicais pra realizar o sonho de se tornar um cantor aprendeu a tocar violão e cantar quais instrumentos musicais violão? fui tendo a consciência que eu tava crescendo é, isso acontece depois dos 6 anos vai acontecendo até uns 14 anos assim, mais ou menos, 15 aí depois para também é normal mesmo assim o artista se lançou como cantor quando completou a maioridade e logicamente é um especialista em música sertaneja costumo dizer que eu canto música romântica gosto de falar de amor gosto de música que se eu cantar você lembra de alguém você lembre de algum momento acho que esse é o poder da música na nossa vida e aí fala de novo do Daniel a agência eu abri pra ajudar o artista que tá com o material dele e quer conversar com alguém então o artista traz pra gente o lançamento dele a gente faz todo o posicionamento é o novo Rick Bonadio foi isso tudo que eu fui atrás de estudar saca? é, empresário Danny Boy é, o diante do Dudu Borges novo Dudu Borges é, cara, muito bom, muito bom eu não gosto muito de criança prodígio pra ser ciência a criança prodígio pra mim é Michael Jackson e Steve Wonder entendeu? esse moleque já tava fazendo um bagulho acima do nível de adulto com 9, 8 anos Jordi, cantor francês Jordi, óbvio, né? mesmo patamar Steve Wonder, Michael Jackson e Jordi óbvio, você tem razão muito bem lembrado muito bem lembrado é, mas se não for Steve Wonder ou Michael Jackson, meu irmão criança prodígio aí que vai ir lá cantar Romaria no The Voice vai cantar Romaria no The Voice vai cantar, ai é, caí a tarde feito um viaduto você não sabe nem o que você tá cantando, moleque vai brincar, velho vai jogar um videogame que chora com a volta do irmão do Enfio não sabe nem quem foi em Enfio Enfio aonde? Enfio aonde, pô? aí ficar lá fazendo trejeito assim uma mãozinha de Mariah Carey no Raul G, eu não gosto, velho é horrível, eu odeio desculpa, se você tem filho prodígio aí desculpa desculpa mas eu gosto de criança normal, cara criança que faz coisa de criança tira a meleca do nariz caga nas calças esse sou eu é, criança, criança, normal o Paulo Peçanha mostrou seu membro a Paula Peçanha Paula Peçanha Paula Peçanha mostrou seu membro muito bom, a Paula muito bom Paula imagina se o Espiguinha tomasse achocolatado na casa do Daniel Fernando Radu Muscalo deixa o Espiguinha deixa o Espiguinha palhaço no shopping ele entrava de palhaço o Espingardinha se ela me esmatasse a polícia sempre chegava lá o que que essa criança tá fazendo sozinha aqui vestida de palhaço a polícia chegava pra saber onde estavam os pais todo mundo tá sem os pais tá sem os pais